Pedem-nos para desenhar o gráfico de f de x igual a 2 vezes o valor absoluto de x mais 3, mais 2. E dão-nos logo um gráfico, este aqui. Este é o gráfico de y igual ao valor absoluto de x. Então, vamos fazer isto através de uma série de transformações. Sendo assim, o próximo gráfico que quero desenhar, vamos ver se conseguimos desenhar y é igual ao valor absoluto de x mais 3. Em vídeos anteriores já falámos sobre isto. Se substituírem o vosso x por 1x mais 3, isso vai deslocar o gráfico 3 unidades para a esquerda. Translação horizontal. Poderiam olhar para isto como sendo o mesmo que y igual ao valor absoluto de x menos menos 3. O que quer que subtraiam a este x, isto é quanto estão a deslocar. Então, vão deslocar 3 para a esquerda. E vamos fazer isso agora. E depois vamos confirmar. Vamos ver que faz sentido. Vamos começar por desenhar este gráfico. Vou colocar aqui a ferramenta da régua. Então, se deslocarmos 3 para a esquerda, vai parecer-se com algo deste género. Então, aqui, sempre que o que quer que tenhamos dentro do valor absoluto for positivo, vamos obter, essencialmente, este declive de 1. E sempre que tivermos um valor negativo dentro do valor absoluto, vamos obter um declive de menos 1. Então, vai parecer-se com isto. E vamos confirmar se isto faz sentido. Abaixo de x igual a menos 3, para valores de x menores do que menos 3, o que vamos ter aqui é, o que está dentro do módulo, ou valor absoluto, irá ser negativo. E, então, vamos pegar no simétrico do seu valor, de forma a que isto faça sentido. É por isso que temos esta linha descendente aqui. Agora, para x maior do que menos 3, quando adicionamos 3 a isto, vamos obter um valor positivo. E é por isso que temos esta linha ascendente aqui. E para x igual a menos 3, temos zero dentro do módulo, da mesma forma que, se não tivéssemos deslocado o gráfico, iremos ter zero dentro do módulo para x igual a zero. Espero que isto faça um pouco mais de sentido. Se substituirmos x por x mais 3, e isto não é apenas verdadeiro para funções de valores absolutos, isto é verdadeiro para qualquer função, se substituirmos x por x mais 3, vamos deslocar-nos 3 unidades para a esquerda. Muito bem, vamos continuar a construir. Agora, vamos ver se conseguimos desenhar o gráfico de y igual a 2 vezes o valor absoluto de x mais 3. Então, essencialmente, o que isto vai fazer é multiplicar os declives por um fator de 2. Vai ocorrer uma dilatação vertical de coeficiente 2. Então, para valores de x maiores que menos 3, em vez de termos um declive de 1, vamos ter um declive de 2. Deixem-me colocar aqui a régua outra vez, para ver se consigo desenhar isto. Então, deixem-me pôr isto aqui. Em vez de um declive de 1, vou ter um declive de 2. Deixem-me desenhar isso. Vai ter este aspecto. E depois, em vez de ter um declive de menos 1, para valores de x menores do que menos 3, vou ter um declive de menos 2. Deixem-me desenhar isto aqui. Este é o gráfico de y igual a 2 vezes o valor absoluto de x mais 3. E agora, para obtermos o f de x que pretendemos, temos de adicionar este 2. Então, agora quero desenhar o gráfico. E estamos na parte final. Quero desenhar y igual a 2 vezes o valor absoluto de x mais 3, mais 2. Bom, qualquer que fosse o valor de y que obteria para esta função laranja, agora quero adicionar-lhe 2. Então, isto vai apenas deslocar-se verticalmente 2. Ocorre, por isso, uma translação vertical. Então, isto vai deslocar-se 2 para cima. Isto será deslocado. Cada ponto será deslocado 2 para cima. Ou podem pensar em deslocar todo o gráfico 2 para cima. Aqui, a função laranja, qualquer que seja o valor de y para a função preta, terei que ter mais 2 do que aquela. E então, isto irá parecer-se com isto. Deixem-me ver. Estou a deslocar 2 para cima. Então, para x menor que menos 3, irá parecer-se com aquilo. E para x maior que menos 3, irá parecer-se com aquilo. E aqui têm, este é o gráfico de y, ou f de x, igual a 2 vezes o valor absoluto de x mais 3, mais 2. São múltiplas, são 3 as transformações a ocorrer aqui. Isto é uma, isto é uma, deixem-me colorir todas elas. Isto aqui diz-nos, isto aqui diz-nos, em, deslocar para a esquerda. Deslocar 3 para a esquerda. E isto aqui diz-nos, dilatação vertical de coeficiente 2. Ou, essencialmente, multiplicar o declive por 2. Dilatar verticalmente 2. E depois, a última parte diz, deslocar 2 para cima. Efetuar uma translação. Deslocar 2 para cima, o que nos indica o nosso resultado final para f de x.